Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 26 versículo 14 a 25 Naquele tempo um dos doze discípulos chamado Judas Iscariotes foi ter com o sumo sacerdote e disse Que me darei se vos entregar Jesus? Cobinaram então trinta moedas de prata E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar a Jesus No primeiro dia da festa dos ázimos os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ide a cidade procurar certo homem e diz ele O mestre manda dizer O meu tempo está próximo Vou celebrar a Páscoa em tua casa Junto com os meus discípulos Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa Ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam Jesus diz Em verdade eu vos digo Um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes E um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer Conforme diz a escritura a respeito dele Contudo, ai daquele que traiu o filho do homem Seria melhor que nunca tivesse nascido Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu Tu o dizes Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Semana Santa é vida nova Se você participar bem da Semana Santa Você vai ver a mudança na sua vida Estamos em plena Semana Santa Infelizmente muitos não conhecem Muitos não entendem os mistérios celebrados Nesta semana Ninguém pode amar aquilo que não conhece Não há verdadeira comemoração Quando não se conhece o fato celebrado Na Semana Santa A igreja celebra o acontecimento Que marcou a história e o início da evangelização A paixão, a morte e a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Na Semana Santa acontece um verdadeiro retiro espiritual Segundo a Congregação para o Culto Divino A Páscoa é o coração do ano litúrgico Por isso não pode ser transferida Porque é uma festa diferente das demais A Páscoa é celebrada durante três dias O Tríduo Pascal Presidida pela Quaresma E coroada pelo Pentecostes O ponto alto da Semana Santa É a vida nova É a ressurreição do Senhor Jesus Quando você e eu participamos da Vigília Pascal Exaltamos e proclamamos Que o Senhor Jesus está vivo E a sua presença é realidade em nosso meio Em nossas comunidades A Missa do Sábado Santo É a Missa das Missas A Rádio Desteu FM 106.5 Estará transmitindo tudo Tudo, 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 tudo Você pode acompanhar também pelo nosso aplicativo Que você o encontra no www.radiodesteufm.com.br Ou assistir pelo canal do Youtube Que a sua participação lhe traga frutos de bênçãos e salvação E aí